E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, galera seguinte, estamos de volta aqui com Resident Evil 3, se vocês puderem apoiar a série deixando um gostei e compartilhando o vídeo eu agradeço, agradeço também a Capcom que me enviou o game gratuitamente, e vamos seguir, eu vi que tem uma porta pra cá, não dá pra abrir, e eu deixei no baú a Gazua, que ela tava com o ícone de que não precisa mais ser utilizada no game, tava com o ícone, o símbolo de lixeira, eu simplesmente coloquei no baú, e tô levando conosco aqui ó, projetéis mina, o lança granadas, projetéis ácidos, temos aqui a Magnum e a pistola de rajada, essa pistola, eu não tô gostando muito dela, mas como ela tá com muita munição, Então eu vou mantê-la conosco, né? Tá, vamo aí, ali travado, corpos ali, pessoa péssima ali, ok, tem uns controles pra lá, muita coisa da Umbrella, E o caminho é descendo aqui, tá, nada ali pra pegar, aqui aparentemente não, Você vai despencar, né meu querido, ai, 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 ok, tá, beleza, esses corpos aqui, talvez venham nos incomodar, não dá pra ter certeza, a gente vai subir, ok, Óbvio, Precisaríamos de três fusíveis aqui, então, Ficar de olho nos zumbis, Por aqui, tem alavanca, Eu aposto que esse bicho vai cair aqui, Tô falando, mano, E aí, o que que eu uso nele? Eu acho que nesse bicho, o ideal é projétil ácido, hein, Nossa, a movimentação dele é muito aleatória, Bom, ele tá lerdão ali, Vamo mexer aqui, Mais um projétil ácido, Mentira que o bicho, Tomou dois projétil ácido, Nossa, dois projétil ácido pra morrer é tenso, hein, Ahn, deixa eu colo- Não, eu vou colocar os explosivos, E vamo acionar aqui, Meu, que zoado, ai, o maldito tá lá ainda, Cachotes ali, Eu tô sem a faca, vai assim mesmo, Munição pra pistola, E cartucho de espingarda, E aí, vamo ver aqui, ó, Temos um fusível, Vou ter que descer aqui, Galera, eu estou preocupado, Admito, hein, Grandes chances, Ahn, Mano, Ahn, não, Ahn, que que eu tô fazendo, cara, Ahn, meu rosto, Ok, O que a gente vai fazer? Ahn, o jeito vai ser isso aqui, né, Ahn, eles tão aí, ok, Nossa, Será que eu uso o projétil esmina de novo? Ali foi bom, Porque pegou dois doguinho de uma vez, né, Esse pá vai ter mais doguinho por aqui, Eu vou deixar os explosivos, Entro aqui ou não, hein, Acho que vai ter recurso por aqui, E muito o que explorar ainda, Ai, Filha da mãe, Tem alguma coisa aqui? Não, Caraca, Espero que ele tenha morrido, Tá, Eu fui ver o resto aqui, Porque as faixas amarelas, Tava indicando que tem caminho por aqui, né, Já vi que tem uma erva ali, Nossa, eu tô muito tenso, Baixou algo lá do outro lado, Se eu subir por aqui, Ahn, Eu tenho que atravessar, né, Vamos ver aqui o que teria, Ahn, Ahn, Vai ter os puzzles, hein, E aqui, Nossa, esse bicho é muito resistente, Meu, preciso usar muito projétil contra ele, Muito resistente esse bicho, mano, Que que tem aqui, Recado de funcionário, Doze de setembro, Doze de setembro, Internados no N2, Homem de quarenta e cinco, Mulher de trinta e dois, Descartados, Homem de sessenta, Mulher de oitenta e nove, Aí temos, Quinze de setembro ali, Homem, Menina de oito, Não infectada, Aí, Vinte e dois de setembro, Tem internados, Descartados, Ahn, E aí ó, Vinte e quatro de setembro, Transferência noturna, Observada por enfermeira, Internações no subterrâneo, Temporariamente suspensas, Munição, Aqui, Provavelmente, Volta pra sala segura, Beleza, Na sala segura, A gente pode, Que que a gente faz, Deposita, Será a erva vermelha, E a gente deposita, A munição de, Espingarda, Talvez fosse uma boa, É que a gente não tem, Explosivo né, Tem um só eu acho, Vamo assim mesmo, E vamo, Salvar o jogo, Puts, O video mal começou, Eu já to tipo, Tenso, Pegamo tudo por aqui, Pegamo, Pra cada, Tá, Aqui, Onde é isso aqui, Opa, Mano, Não creio que eu errei, Eu preciso, Eu preciso, Curar, Deixa eu ver o que tem aqui, A frente, Meu, O jogo ficou perigoso hein, Mais um fusível, Beleza, Vai faltar um só, Nada aqui, Então, Vamo retornar aqui, Galera, A gente vai acabar, Administrando inventário, Pegando cura, Vamo lá, Tem uma variedade grande, Tem uma variedade grande, De inimigos aqui, O que é bem perigoso, Bom, Vamo armazenar a pólvora, A gente pega o que, De cura, Um spray né, De primeiros socorros, Eu to com receio, Acho que eu vou pegar mais uma erva verde, E erva vermelha, Eu já vou combinar isso aqui, A gente tem duas curas, E aí a gente tem projétil mina só, É vai ser o jeito né, A gente não retorna por aqui, A gente retorna por aqui, Então ao invés de baixar isso, Pera aí, O que a gente faz, A gente sobe aqui, Ou a gente vem pra cá, A gente usou isso aqui já né, Bom, Vamo levantar aqui, Não, Tem coisa pra pegar aqui antes, Porta cartucho, Espingarda, Permite recarregar mais rápido, Não tamo com a espingarda pra gente, Instalar então né, Deixa eu já voltar, Deixa eu já voltar, A gente não pode ter pressa, Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, E faz sentido, Vamo puxar aqui, Cadê a espingarda, Retiramos, Aí a gente vai, Cadê? Aqui ó, Combinar, Beleza, Hum, Será que a gente leva, A espingarda, E deixa pra trás, A pistola, Não sei se é uma boa opção, Acho que por enquanto, Vou deixar a espingarda, Pra trás mesmo, Ai, Vamos salvar né, Nossa, Tá muito bom esse jogo galera, Espero que vocês estejam aproveitando a série, Porque pra mim tem sido, Um privilégio gravar esses vídeos aqui, Creio que a gente segue por aqui né, Será que a gente mexe aqui? Tá, E talvez nisso, A gente tenha liberado alguma coisa lá embaixo, Não dá pra ter certeza, Polvora de qualidade, Dá pra descer por aqui, Tem bicho ali né, Tô escutando, Só não sei se devia ficar andando de costas, Pra cá tem o que hein, Polvora de qualidade, Filha da mãe, Mais um fusível, Deve ter alguma coisa aqui hein, Tem tipo várias coisas, Ok, Peguei tudo? Não, Como não? Tem mais coisa aqui, será? Eu não sei o que ficou, Ficou pra trás hein, Ok, Vai, vai, vai vim, Claro que vai vim o bicho, Eu tinha que esperar ele abrir a boca né, Bom, deu certo, Gastei muita munição talvez, Pelo menos o bicho foi eliminado, Erva verde, Erva verde, Inventário tá cheio, Tem pólvora de qualidade, A gente pode fazer mais munição, Pra Magnum, O que definitivamente, É uma excelente ideia, Vamo lá, Peguei tudo por aqui? Ainda não cara, Pelo menos nas salinhas, Nos containers ali, A gente pegou, Espero que não apareça nenhuma surpresa no retorno aqui, Será que eu deixo isso aqui levantado? Talvez tenha coisa ali ó, A gente talvez tenha liberado um caminho anteriormente, Que não dava pra usar? Vamo lá vai, Nossa parte, essa parte do jogo tá me deixando muito tenso, Juro que eu achei que eu vi alguma coisa ali, A gente vai usar os três fusíveis, A gente pode armazenar erva verde, Pólvora, A gente vai armazenar também, Tô na dúvida só, A gente não tem, Munição da granadeira, Hum, Então a gente vai deixar a granadeira, E a gente vai pegar no lugar a espingarda, Vai pegar cartucho de espingarda, E eu acho que é isso né? Tá, A espingarda, Eu tô acostumado a deixar ela no atalho pro lado direito, E, Arma forte, No caso a magnum, A gente vai deixar no atalho do lado esquerdo, E a gente de novo vai salvar, Belezinha, Eu vou andar com a, Shotgun, Será que eu deveria explorar o que tem pra lá? Talvez a gente tenha liberado um caminho por ali, Eu quero ver, O que tem pra cá antes da gente seguir hein, Eu acho uma boa, Que a gente ergueu isso aqui, Ah, nem vai dar pra ver né, Dá pra eu baixar, Eu não sei se o outro elevador é semelhante, Teve um elevador que a gente ergueu, Aqui, Mas lá do outro lado, A gente pegou o que tinha ali né, Nem teria acesso a nada lá, Então, beleza, Eu vou retornar aqui, Só garantindo que a gente não tá deixando nada pra trás né galera, Prefiro me arrepender de, Perder tempo vasculhando, Do que me arrepender de não ter olhado direito as coisas, Concordam, discordam, Vamo lá, Acho que vamos ter conflitos aqui agora hein, Ele já não, Claro né, Ok, Seis tiros pra eliminar três zumbis desse tipo, Muito louco, Tá valendo né, É, Quatro, Será que tem ordem? Três, Acho que não tem, Ok, Vamo subir então, Funcionou ali, De qualquer jeito, Não era puzzle, Fiquei com receio, Fiquei com receio que fosse algum puzzle, Tem nada demais aqui, Ele tava observando a gente daqui, Opa, Cano ampliado da Magnum, Hum, Reduz o recuo e dá mais velocidade as balas, Aumentando o dano causado, Show, Aqui acho que a gente nem tem o que mexer né, Tamo com bastante cura, Boas armas, Pro lança granadas não teria o que utilizar direito, Vou salvar, De novo, Isso mesmo, E vamos seguindo, Não? Ué? Como é que faz? Não? Estranho, Tem que mexer aqui, Será? Registro não concluído, 1300, R100 infiltrada, Transtornos esporádicos, Início da missão, Aí, 19h30, Observamos, Cinco policiais do RPD, Enfrentando um bando de 20, Policiais aniquilados em 20 minutos, Aí, ó, Teste na universidade, Bando desviado, Incluindo cães ao campus, 64%, Infecção e conversão em duas horas, Zero sobreviventes, Às noites da noite, Encontro profícuo com o Pelotão MV, Faremos primeira tentativa ao amanhecer, Bando desviado, De olho em dois stars, Um homem infectado e uma mulher, Bio-Arma persegue a mulher, Olha, Olha as 18h ali, Bio-Arma desconhecida, Usada no ponto D18, Ordem de rastrear, Aparente estar a caça, Meia-noite do dia 29, JV, Mulher, Jill Valentine, Fez contato com o Pelotão MV, Aparência e comportamento da Bio-Arma, Compatíveis com o Projeto N, Investigando, Observamos Bio-Arma empunhando armas convencionais, Parece obcecada em eliminar, Jill Valentine, Conhece o traçado da cidade, Prova de que pode ser programada, Metamorfose na Bio-Arma desencadeada por encontro hostil com Jill Valentine, Jill Valentine infectada, Está inconsciente, Coletamos as amostras solicitadas, Passadas mais de 17h desde a exposição de Jill ao vírus, Conversão lenta, Ela pode ser resistente, Vacina recuperada e aplicada em Jill por CO, Carlos, Soldado do Pelotão MV, Jill deve estar apta para combate em aproximadamente 20h pós exposição, Bio-Arma parece mesmo ser Projeto N, Em contato com Jill se transforma e evolui, Induziremos outros encontros para obter dados mais precisos, Assustador isso, Assustador isso, Jill! Teyrao! Eu consegui, Eles estão dispostos de negociar, Ah! Eles vão chamar a peça, E isso é um grande peça, Nós podemos dar a vacina para eles, Antes que eles lançarem, Quanto tempo nós temos? Huitas, Talvez. Então, não vamos perder mais um segundo. Aqui! Mano, na real eles querem a vacina, Ou eles querem eliminar a vacina, Ou eles querem pegar a vacina, Para que não hajam provas de que a Umbrella estava por trás do vírus T, Eu acho, né? Olha esse laboratório mano, Olha esse lugar, Essa instalação, A instalação, Ah, Você de novo não, Manolito, O que que é isso? Meu querido? Vai fugir? Ok, Ou vai enfrentar? Fugir ou enfrentar? Meu Deus, E no começo eu tinha medo do Nemesis, Que andava pela cidade, Com um foguete, Tá ligado? Nas costas, O bicho virou um monstro, Agora que tá doido, Esses bichos vão tudo voltar né, Sala de esterilização, E aqui temos duas entradas, Meu Deus galera, Não conseguimos destravar isso aqui ainda, E ai meu rapaz, tudo bem? Dá pra subir as escadas, Aqui tá destravado, E é uma sala segura, Não dá pra usar o computador, Dá pra usar o baú, A gente tem, Muita pólvora né, Pólvora de qualidade, Entretanto, Uma, Eu vou levar granada hein, Vou levar granada eu acho, Salvar o jogo, Nossa, A quantidade de save que tem ai meu, Muito save, Acho que normalmente eu encerraria aqui o vídeo, Mas como a gente tá, Nem com meia hora, Fazer mais um pouco de, Exploração, Regulamentos do Neste 2, Atenção funcionários do Neste 2, Este laboratório de pesquisa do vírus T, Neste 2, Tem objetivos ligeiramente diferentes do Neste principal da Umbrella, Aqui tratamos das necessidades que surgem com a criação, E a aplicação de novas armas biológicas, Tal como encontrar vacinas para o vírus T, E criar novos armamentos capazes de refrear essas armas biológicas, Devido aos perigos inerentes neste trabalho, É essencial que os funcionários sigam a risca aos regulamentos internos, Qualquer visita não aprovada e autorizada, Bem como a remoção de dados e materiais de pesquisa, Serão especialmente punidas com o mais severo rigor, É uma honra fazer parte do maior instituto de pesquisas do mundo, Lembre-se disso e siga as regras, Enquanto criamos novas e revolucionárias tecnologias, Mapa do Neste 2, Estamos na dispensa, Tem que ir para a sala de máquinas ali, E tinha, Eu juro que eu vi uma erva por aqui, A gente pegou a erva já, Tem a pólvora, A gente pegou a erva né, A gente pegou e a gente pegou pólvora de qualidade, O que eu já vou fazer, É achar outra pólvora de qualidade que a gente tem por aqui, Eu vou pegar, Eu vou combinar essas pólvoras de qualidade, Eu vou combinar essas munições, Para a gente poder levar, E aparentemente o cenário aqui, Não é tão grande hein, Talvez a gente esteja se aproximando do fim, Eu vou fazer o seguinte então, Eu vou sim encerrar o vídeo por aqui, E daqui a gente segue no próximo episódio, Muito obrigado pela atenção de todos, Se puderem deixar um gostei, Compartilhar o vídeo, Eu agradeço demais, Ajuda muito o meu trabalho aqui no Youtube, Galera, não se esqueça de conferir, O meu curso de Youtuber basicamente, O manual do criador de conteúdo, Link para você comprar, Na descrição, Na descrição também link para minha loja de camisetas, E para o bilômetro que é grátis, O bilômetro é o meu comparador de preços, Que também aplica cupons de desconto, Recomendo que vocês usem, Galera, estamos juntos, Eu vou ficando por aqui, É isso aí, Valeu, falou!